Fala rapaziada, beleza? Como é que cês tão? Ó a corujinha por cá, viu? Fazendo carregamento aí, cordão no grau, tudo no grau Passando ali, como o melão lá da roça não deu, tá passando agora o das caminhonetes pra ir Ó, uma já foi, tá descarregando a outra e tem outra ali atrás Pra até encher o fundo aí Graças a Deus, o carrão não tá lento aí E o couro vai comer de noite em busca da Brasília, capital, federal, levar uns melãozinhos pro povo de Brasília Beleza, meu povo? E hoje eu tô doidão Passa aí pretinho até por dentro do pneu Até por dentro Cheio de apetrecha ali que eu comprei pra dar um talento no carro ali por dentro Já limpei por dentro Tem pretinho, tem as louvas pra passar pretinho Tem a lavanda Que já tinha Tem inveja Tem bucha, tem tudo A viatura aí por dentro Tá faltando ali aquele negócio ali Tem que botar da porta Passei o pretinho ali por dentro Passei o pretinho ali por dentro Atração em todo canto Tudo com pretinho até por dentro Meu Deus do céu Olha a outra caminhoneta ali Já foi três já Olha a outra ali E eu vou em casa almoçar agora Que eu tô com fome Mais tarde Eu venho buscar o carro aqui A Pelareda E aí E aí E aí O que é isso?